Música Bora fazer um vídeo desse Nissan Kicks, ó Nissan Kicks 2022 Esse carro aqui tem uma particularidade, galera Ele tem a câmera 360 Se liga aí NIMUS N1500, Octa-Core, com processador de 2 GHz Tela com tecnologia em céu IPS de última geração Pode olhar de qualquer angulação que você vai ter O melhor da imagem disponível E a qualidade de imagem dela é animal Se liga aí Deixa eu baixar o volume aqui pro YouTube não pedir direitos autorais Tá? Cores vivas, definição, você não vê borrado na tela É o que tem de melhor hoje Outra coisa que ficou legal aqui, ó Se liga Você tem acesso à câmera 360 Manualmente Você pode acessar a câmera direto Ou você engatando a ré também tem o acesso Vou desligar ela aqui Tá? Consigo mudar as posições dela também Deixa eu só voltar aqui pra Que ela tá bem em cima do menu Lembrando que essa central A NIMUS N1500 Ela não tem os botões laterais Ela tem esse menu Que você consegue ocultá-lo Tá vendo? Aí você não tem esse problema Que eu tive de acessar E depois não conseguir É... Sair Tá bom? Tudo sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação Picture in picture, ó Posso deixar o vídeo O vídeo numa tela reduzida Junto com o que eu tiver Quiser utilizar no principal Posso pôr GPS Rádio O que eu quiser aqui Ou vice-versa Tá ok? Também faz o multitela O multitela Nada mais é que você Dividir a tela Entre duas funções Então vem aqui, ó Seguro em cima do vídeo Arrasto pra metade Aí na outra metade Eu quero pôr rádio Eu quero pôr alguma outra coisa Consigo colocar normalmente Lembrando que nem todos Os aplicativos São... Compatíveis com o multitela, tá? Mas rádio, GPS, vídeo Essas coisas você consegue GPS offline não Tá ok? É... Vamos voltar aqui pra mostrar Quero mostrar outra coisinha pra vocês Aqui você tem A central já vem com vários Aplicativos instalados Lembrando, galera A nova A N1500 Tá lançando Nessa daqui Já veio à disposição do ícone, ó Ela vai lançar Pra quem tem um carro E não tem a câmera 360 A Nimos vai lançar A câmera 360 Dedicada A multimídia N1500 Então você pode comprar A multimídia Mais a câmera 360 Pra qualquer carro Que a gente consegue Fazer a instalação A gente vai fazer Um carro antigo De um cliente nosso Aqui na segunda quinzena De julho De junho Com a N1500 Depois vocês vão ver O resultado É fantástico Lembrando que a central Tem o melhor DSP Do mercado Hoje A qualidade de som dela É absurda Tá? A Alberta é melhor que a Icon Na minha opinião Sim A Icon é ruim? Não Pioneer é ruim? Não Mas aqui é diferenciado Galera Você quer fazer um som Com qualidade N1500 Na minha opinião É a melhor central Que você tem Pra fazer isso hoje Lembrando Quando você tá com o carro Em deslocamento Ele mostra a velocidade Do veículo aqui E ela já vem Com vários aplicativos Instalados Cooler de refrigeração De alto desempenho Os melhores que tem No mercado hoje Tá? De última geração Isso é muito importante Acesse manual A câmera frontal Você tem aqui Carmate Don't Funplay São aplicativos de streaming Acesse a câmera 360 Caso você compre Com a câmera dedicada Da Nimos Tá ok? Já tem o ícone disponível Google Chrome Pra navegar na internet Ferramenta de pesquisa do Google O manual do aparelho Que já vem na memória Do equipamento Você não tem que ficar Baixando o manual em papel Disney+, Google Maps Que você tem Netflix A Play Store Lembra que eu sempre falo Da Play Store Aliás faz tempo Que eu não falo Não coloque Seu Gmail pessoal Aqui tá? Crie um Gmail Pro carro Porque Alberto Mas por que? Porque você Deixando o carro No estacionamento Lava rápido Ou Se roubarem o carro Um terceiro Acessa todas as suas informações Pela Play Store E aí você vai ter Dor de cabeça Então crie o Gmail Pro carro Você tem aqui também Spotify Star Mais Ah Alberto Mas meu Spotify É pelo meu Gmail Não tem problema Põe aqui o do carro E só no Spotify Você coloca o seu pessoal Que aí ninguém tem acesso A suas informações Ele é usado Só pra login Na Play Store Não Se você colocar ele Na Play Store Ele vai gerenciar Toda a parte do Android E aí ele deixa em aberto Aí as informações Pra qualquer oportunista Aí Entrar e acabar Complicando O OBD Check Torque Que é o aplicativo Onde você compra Aqueles aparelhos de OBD E consegue monitorar Toda a parte eletrônica Do carro Ex-YouTube Tudo pronto Pra você utilizar No que tem de melhor Hoje A única central Que se compara É essa É a Icon Foton Tá Na minha opinião Isso é minha humilde opinião Tá galera Não tem É Eu Como a gente mexe Com o central Deixa eu virar Como a gente mexe Com o central Todo dia É A gente acaba reparando Que tem melhores Desempenho Que não tem Enfim E a NIMUS N1500 Pra mim Hoje é uma das Top Top do mercado Só a Foton Que tem Alguns recursos a mais Não é que a Foton Ah a Foton é Não É boa Mas é pouca coisa A diferença Eu acho que vale mais O investimento No AN1500 Porque você tem Um custo benefício A AN1500 Custa na faixa De mil reais Mais barato Que uma Foton Mas Cada um Cada um Tá Essa como eu disse É minha humilde opinião Não sou dono da verdade Não somos perfeitos Também A gente comete erros Aqui na loja De vez em quando Isso é normal Somos seres humanos Passivos de erro Mas a gente sempre procura Fazer o melhor Pra todos Tá Então tá aqui ó Centralzinha Vou engatar a ré aqui Que eu acho que eu não mostrei Pra vocês né Engatei a ré Câmera 360 Funcionando perfeitamente Sensor de estacionamento Também funcionando Integrado na multimídia Desengatei Volta pra última função Que você tava utilizando E o mais importante Sem afetar a garantia do carro Tudo plug and play De verdade Tá galera Não é igual a galerinha aí Daqui de perto não Que promete plug and play E aí chega aqui Pra gente arrumar os B.O. O chicote tá tudo cortado Tá bom E essa daqui eles não tem E nem vão ter Que aqui é top galera É outro nível de equipamento Tá bom Qualquer dúvida Chama a gente aí O WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente É a nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Tá bom Então é isso aí Qualquer dúvida é só chamar Valeu Tchau 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 Tchau